Estou no Magazine Sol Nascente que tem a maior variedade e quantidade de tapetes em Sorocaba. A loja é enorme, nós vamos conhecer a loja inteira. Já se prepara para marcar o amigo, a amiga que está procurando tapete, almofada, lençol, toalha. Que loja incrível! E se você mora numa casa grande, num condomínio, espaços grandes, tapetes grandes. Tem aqui 3x4. Olha só a variedade que tem. Não é só esse não, tem muitos. 3x4 é o tamanho que você precisa. Então venha buscar no Magazine Sol Nascente. Porque aqui tem variedade e tem qualidade. E olha quanto tapete! Você que tem um apartamento pequeno, espaço pequeno, olha só o tapete. 135 esse tapete aqui, gente. Onde? Magazine Sol Nascente. Aqui você tem passadeiras de tamanho 60x2,30. Para aquele corredor que você tem, para ficar bonito, bem decorado. Passadeiras com vários modelos diferentes. Tem também tapete pelo alto, tem aquele tapete beirada de cama. Tem tudo isso e muito mais. Onde, onde? Magazine Sol Nascente. Vou mostrar para você agora capacho vinílico. Olha esses modelos aqui que separamos. Tem um verde e esse aqui azul marinho. Capacho vinílico. As pessoas estão usando muito hoje. Na porta de loja. Também na porta de casa, por que não? Mas no condomínio, até dentro do elevador tem capacho vinílico. Nas escolas, porque ele é antiderrapante, é emborrachado. E você vai ficar com o seu comércio, a sua casa, o local de trabalho muito mais bonito. E é claro, protegido com todas essas cores. Tem amarelo, vermelho, cinza. Tem mais claro, mais escuro, preto. Travesseiros, você encontra uma variedade grande aqui. Preço bom, hein? Tem o NASA, tem o Santista. Gente, esse flóssil gel é muito legal. Se está com o ar condicionado ligado, ele fica na temperatura do ambiente. Outra coisa legal é encosto anatômico. Está bem aqui, ó. Encosto anatômico é importante para você que gosta de trabalhar com o computador, com o tablet, na cama. Para não ficar com aquelas dores todas. E esse favo de mel tem tanta tecnologia nele. Ele é lavável, tem uma série de novidades e é macio. Você vai dormir, meu amigo, pode colocar dois despertadores que você dorme. Dorme tranquilo, um sono tranquilo, tranquilo com favo de mel. Encontra aqui, hein? A almofada. Você não vai encontrar uma, duas, três almofadas, não. Você vai encontrar uma parede inteirinha, cheia de almofadas. Ah, você quer uma almofada listada? Está aqui, ó. Listas para você. Aqui está. Ah, eu quero com uma cor bem bacana para combinar com a minha sala. Tem também. Eu quero uma florida? Está aqui a floral. Tem animal print? Todas elas estão aqui nessa parede, com tecidos diferentes. Se é isso que você procura, ou então tem um amigo, uma amiga, já pode marcar o nome aí nas redes sociais. Já pode compartilhar. Está assistindo onde, gente? No Facebook? Está acompanhando também a loja? O Magazine Sol Nascente no YouTube? Então marca, todo mundo compartilha, porque essa loja é fantástica. E se você procura lençóis? Tem avulso, tem o jogo, tem casal, solteiro, queen, king. A quantidade é enorme. 100, 180, 200 fios. E o que quer dizer esses fios aí? Quanto mais fios, melhor a trama do seu lençol. E daí o que acontece com ele? Ele fica aquele lençol suave, de um toque acetinado. Você quer um lençol 200 fios? Tem aqui. Você quer um lençol king, por exemplo? Que tamanho camas grandes, aquela cama 2x2? Está aqui, ó. King. 100% algodão. Você quer marcas famosas? Sim, tem Santista, tem Budmeyer. Vou pegar um Budmeyer para você aqui. Está aqui, olha só. Budmeyer está aqui. Dá aqui um jogo queen, por exemplo. Uma cama de um tamanho grande também. Você pode escolher à vontade, porque os lençóis estão todos aqui. Olha esses aí. Esse é um percal 200 fios. E olha só que bonito, gente. Você encontra aqui. Vem buscar o seu. Lençóis de todos os tamanhos estão aqui. E aqui tem um setor só de cortinas. Tem cortina aqui com até 8 metros de largura. Cortinas mais escuras, tem aquela corta-luz. Tem essa aqui, ó, que eu vou mostrar no detalhe. Essa aqui é bordada, olha que bonita. Além da corta-luz, tem lisa. E tem aquela duplex também, que são dois tecidos. Quer uma cortina? Quer um tamanho diferente? Vem conversar com eles, porque aqui você encontra cortinas e com qualidade. E se você procura cristais, gente, olha só essa variedade aqui. E eles estão com preço muito bom em promoção. 30% de desconto nos cristais. Você quer para a sua casa, você tem uma cristaleira, quer deixar mais bonita, quer mais cor na sua vida, na sua casa. Está aqui, meu amigo e minha amiga, cristais com desconto. Na linha de presentes, são as últimas peças, por isso tem desconto grande. E são desde os plásticos, utensílios domésticos, você tem panelas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma forma. Olha só, uma forma de bolo com teflon. Isso que é legal. Tudo isso você encontra aqui. Essa loja é incrível. Está aqui no Panorâmico Shopping. E olha o tamanho dela. Olha só, aqui as toalhas, ali no fundo as almofadas. Olha lá no fundo os travesseiros. A gente vem para cá, tem os presentes também, os cristais. Tem aqui um balcão com ofertas incríveis em lençóis. Ali estão os tapetes. Aliás, o tapete é enorme a variedade de tapetes nessa loja. Você quer ver de perto? Panorâmico Shopping. Eu estou aqui, bem do lado de quem? Da Decathlon. Olha aí, parou ali, entrou na loja e vem ver de perto tudo isso. Quer ligar para cá? 3211 2615. Venha, venha conhecer de perto. Ou então, marca todo mundo, compartilha esse vídeo, porque as ofertas estão boas. A loja está em promoção. E você não pode perder o mundo do Magazine Sol Nascente. Corre para cá!